Música Quem nunca reviveu sensações Ao sentir um determinado aroma Pelo olfato revisitamos memórias Despertamos emoções E sim, também promovemos saúde E é por isso que agora a aromaterapia Faz parte da política nacional De práticas integrativas e complementares do SUS E já pode ser oferecida na nossa rede pública de saúde Mas como os óleos essenciais atuam no nosso organismo? Hoje você vai ver que eles são capazes De gerar efeitos imediatos E vai entender como o aromaterapeuta Chega à combinação de óleos essenciais Mais indicada para cada caso Está no ar mais um episódio da nossa série especial Práticas integrativas no SUS Música Olá, sou a Daniele Villela Paulino Aromaterapeuta Trabalho com aromaterapia há 10 anos Tudo bem, Daniele? Olá, tudo bem? Obrigada por estar aqui com vocês Falando hoje sobre aromaterapia Isso, muito obrigada A gente que agradece aqui a sua presença Obrigada por você ter aceitado o nosso convite Vamos começar entendendo De onde vem os óleos essenciais Que são parte fundamental aí da aromaterapia Você já até trouxe alguns Gente, televisão não tem cheiro, né? Mas está tão perfumado aqui A imagem, na imagem a gente não consegue Infelizmente trazer Mas está uma delícia Só de abrir a gente já sente De onde vem esses óleos essenciais? Então, os óleos essenciais São substâncias extraídas De diversas partes de plantas aromáticas Então, você tem diversas formas de extrair Essas substâncias Essas gotículas Essas moléculas de óleos E aí, através de destilação a vapor Através de prensagem a frio Isso vai sendo extraído E formam os óleos essenciais E eles são hiperconcentrados, né? A gente pode dizer aí Porque pelo aroma A gente percebe que tem uma concentração grande, né? Exatamente Tanto que uma gota do óleo da hortelã Equivaleria a 20 saquinhos do chá da hortelã Por isso que eles não devem ser utilizados puros A gente utiliza de formas que eles cheguem Entrem em contato com a gente De uma forma mais diluída, digamos assim E, Daniele, qual a diferença do óleo essencial Que, na verdade, é o que é usado na aromaterapia Para as essências? São coisas diferentes, né? Sim, são coisas diferentes E é muito importante a gente falar isso Porque há muita confusão sobre isso mesmo Os óleos essenciais, eles são extraídos das plantas Então eles têm propriedades Eles têm princípios ativos E uma essência, que a gente chama de uma essência É um produto sintético Criado em laboratório Que tem a imitação do cheiro Então ele não tem a propriedade medicinal Quer dizer, não vai trazer o efeito esperado Quando você usa um óleo essencial Ele até traz, quando você sente o cheiro Uma sensação de bem-estar Naquele momento, pelo cheiro Mas as propriedades dele Que vão atuar no emocional, no físico A gente não tem É só uma imitação mesmo do cheiro Mas já que você trouxe essa questão do emocional e do físico Vamos entender aqui por meio de uma imagem Por que que um aroma Por que que o que a gente sente O cheiro que a gente sente De fato provoca sensações A gente tem aqui uma explicação Que a Daniele vai se aprofundar um pouquinho nela Olha lá o nosso corpo humano E a gente vai mostrar um óleo essencial E essas moléculas Elas se dissipam no ar E são sentidas pelo nosso olfato E a gente vê que acende Uma parte do cérebro Uma região chamada sistema límbico É responsável pelo que, Daniele? Sistema límbico A gente está falando das nossas emoções Sentimentos Das nossas memórias Então é por isso que nesse momento Quando eu sinto um cheiro Eu posso me lembrar lá da época Da minha infância, por exemplo Quando eu sinto um cheiro De um perfume Eu posso me lembrar De um namorado do passado, por exemplo Porque ele usava aquele perfume Então essa memória, né? Quando você sente um cheiro De um bolo no forno sendo assado Aquilo pode te remeter automaticamente A infância na casa da avó Então é por isso que o cheiro E como o olfato Ele vai diretamente pro sistema límbico Ele não passa pela parte racional Então você não escolhe Não tem filtro, vamos dizer assim Isso, é sem filtro Você não escolhe se você vai gostar Ou não daquele cheiro Voluntariamente, racionalmente Digamos assim Eu posso falar Eu vou gostar do óleo essencial de tangerina Não sei Só quando eu sentir O meu sistema é que vai determinar Se eu preciso ou não Daqueles princípios ativos Que tem no óleo essencial Da tangerina, por exemplo E esse sistema que a gente sabe Que é um sistema que tem uma inteligência A gente em todos os episódios Dessa série que a gente vem fazendo Das práticas integrativas e complementares Do SUS, a gente fala um pouco disso Nosso sistema, nosso organismo Ele tem uma inteligência própria Então quando não passa por esse racional De alguma maneira Isso está sendo despertado ali De uma maneira bem genuína Se a gente puder fazer um paralelo Desculpa, por exemplo Com outro sentido como a visão Já é outra história Por isso que a ligação com o sistema límbico É tão falada Quando a gente trata do olfato Isso, eles falam até que o olfato É o único sentido que vai direto Ele vai direto para o sistema límbico Então o efeito é imediato A reação é imediata Tanto para um cheiro que eu gosto Quanto para um cheiro que eu não gosto E por isso que ele vai tratar Por isso que ele vai promover saúde Mas quantos óleos essenciais São usados normalmente Ou são conhecidos Como é que é isso? Que universo é esse dos óleos essenciais? Ele é bem grande E vem aumentando cada vez mais Hoje eu poderia dizer aí Que a gente tem muito mais de 70 óleos essenciais E os pesquisadores já cada vez mais Vêm trazendo novos óleos de outras plantas Porque a cada vez mais a pesquisa está aumentando E a quantidade de óleos A opção de óleos está aumentando Mas aí o aromaterapeuta Ele vai escolher um grupo Que ele vai trabalhar Ou normalmente ele vai trabalhar Com todos esses óleos essenciais disponíveis Com cada pessoa? Aí eu acho que é do aromaterapeuta O que ele quiser optar A gente tem, por exemplo Alguns que trabalham com o kit básico De óleos essenciais mais básicos Que ele vai atender de uma forma geral A uma grande quantidade de opções Digamos assim, de tratamento Agora se eu quiser ter todos os meus óleos essenciais disponíveis Eu também posso ter Porque os óleos são muito versáteis A gente não usa só assim na questão do tratamento Você pode usar na culinária Você pode usar na vida, no dia a dia Então, ah, o meu filho teve uma picada de inseto Eu posso usar o óleo essencial Para trabalhar aquela questão da pele Ah, eu estava cozinhando E encostei a mão no forno Eu já passei por isso, por exemplo Que não sou uma exímia cozinheira E estava mexendo Me queimei Tirando alguma coisa do forno E aí usando o óleo essencial No dia seguinte Aquela queimadura já estava praticamente boa Quer dizer, o que você está trazendo para a gente É que o efeito dele não é apenas pelo sentido do olfato Não Ele vai ter um sentido pela absorção Da pele também As formas de atuação são emocional, psicológica e física também Eu posso ter óleos essenciais Posso não Eu tenho óleos essenciais Que eu vou trabalhar, por exemplo, uma dor Então eu tenho uma dor articular Uma dor muscular Eu posso, através daqueles carreadores que eu falei Eu vou usar um óleo Vou diluir esse óleo Num outro óleo vegetal Ou num creme neutro, por exemplo E vou usar esse creme para a minha dor A minha dor muscular Ou a minha dor articular Eu acho que a gente até pode trazer já A gente tem três exemplos aqui De plantas que são a origem de óleos essenciais Que você me disse que são óleos bem versáteis Por isso que a gente os escolheu para trazer aqui hoje Vamos dar uma olhada? Porque aí é bacana de você comentar Cada um deles, Daniele Qual o efeito que eles trazem Tanto no físico quanto no campo emocional Já que ele tem essa possibilidade ampla de tratamento Vamos começar pela lavanda? Sim A lavanda é um dos óleos mais versáteis dentro da aromaterapia Que ela é o primeiro de todos É o que todo mundo se apaixona É a lavanda Ele é um óleo essencial Que... Ele é um regenerador celular Então foi inclusive a lavanda que eu usei nessa queimadura Que eu passei por ela Ele traz... A gente trabalha a lavanda também na insônia Porque ele é um calmante Ele é um relaxante Isso, então já você sentindo esse cheirinho dela Já vai te acalmar e vai te induzir ao sono de alguma maneira Isso, inclusive a gente indica para a pessoa Ah, se você está com insônia Bota uma gotinha do óleo essencial da lavanda no travesseiro Que aí você vai ficar recebendo aquele aroma As propriedades e vai ter uma noite de sono Bem relaxada Boa dica Isso E a lavanda também a gente fala muito de colo No emocional, né? Nessa parte assim de trazer aquele colo Aquele acolhimento Porque a lavanda tem essa característica Então, claro Uma pessoa chegando com questões emocionais Que demandem, né? Esse acolhimento Às vezes de si próprio, né? Com certeza Você já indica a lavanda Vamos passar então para menta Menta ou hortelã, né? Ela é conhecida pelos dois nomes Isso, hortelã e pimenta Mas o nome científico é menta piperita Então ela é conhecida como a menta ou hortelã A menta também é um óleo muito versátil É um óleo que trabalha a parte digestiva Então eu posso utilizá-lo para Ah, eu estou com uma má digestão Posso estar com uma dor de cabeça Pela questão de uma má digestão mesmo Ele também é usado para ajudar Na flexibilidade do corpo Então ele também é utilizado nas dores físicas E no emocional Ele traz muita clareza mental Ele traz foco A gente usa muito para estudantes Que a pessoa que está estudando Precisa de concentração Vestibular, por exemplo, né? Ou prova para concurso Pode deixar O que você indicaria assim? Pode deixar Alguma coisa com esse cheirinho ali Se dissipando no ambiente Isso já é uma forma, né? Isso A gente tem os que a gente chama de Aromatizadores de ambiente Que você pode botar as gotinhas Aí é elétrico Você bota na tomada Ou tem aqueles bonitinhos Com uma velinha Que você acende a velinha E bota as gotinhas E essas moléculas Os óleos essenciais são voláteis E aí uma vez que é aquecido Eles vão evaporar E vão distribuir esse cheiro no ambiente Trazendo esses benefícios Exatamente Vamos para o último Que seria o óleo essencial De laranja doce Isso A laranja também é um óleo muito especial Hoje em dia é muito produzido No Brasil Porque a maioria dos óleos essenciais Vem de fora, né? A gente não tem Ainda aqui no Brasil Apesar de já estar começando Já temos muitos produtores De óleos essenciais Aqui no Brasil E a laranja É um óleo também Que a gente Ele é um óleo Que traz No emocional Um ânimo É um ansiolítico também Então ele também ajuda Nessa questão da insônia Mas é muito bacana, né? A gente vê Que para além do tratamento Tido como convencional A gente pode usar de outros caminhos De outras formas Para também De alguma forma Ter saúde Alcançar nossos objetivos, né? E atuar diretamente no emocional É o que a gente fala muito Nessas práticas, né? É atuar na pessoa É a gente tratar o sintoma Aquilo que ela sente Mas por trás daquele sintoma Tem uma pessoa E aí na aromaterapia E em todas as nossas práticas integrativas Que hoje a gente comemora muito, né? Estarem sendo disponibilizadas no SUS Tem essa visão de integrar aquela pessoa Ela não é só aquilo que ela sente Ela é muito mais do que aquilo Então se eu posso tratar O que ela tem de sintoma O que ela tem das emoções O que ela tem na mente dela Isso aí já vai trazer O fato de trazer um bem-estar De modificar a visão de uma pessoa Para a vida Já faz ela ter uma qualidade de vida melhor Já faz ela ganhar saúde Já transforma tanto, né? Exatamente Daniela, a gente vai fazer um intervalo Bem rapidinho Olha, mas tem muito assunto ainda Para o próximo bloco A Daniela vai explicar Como faz, né? O aromaterapeuta Para chegar a essa combinação de óleos Porque eles podem ser combinados, né? De óleos essenciais A combinação mais indicada Para cada pessoa Então continua ligado A gente volta já já Estamos de volta com mais um episódio Da nossa super série especial Sobre as práticas integrativas e complementares Que recentemente foram incluídas no SUS E hoje estamos conhecendo a aromaterapia Com o Daniela e Vilela Paulino Que é a aromaterapeuta Trouxe aqui esses óleos essenciais Super cheirosos, agradáveis E agora, Daniela, eu queria que você Trouxesse para a gente Um pouco da origem desse tratamento Quando é que se começa a entender Que esses aromas Trazem saúde? Servem para tratar? Então, isso vem de tempos imemoriais, né? A gente fala de Cleópatra Já usava os óleos com objetivos Digamos assim Mas agora, mais na era moderna A gente tem ali na década de 20 O René Maurice Gatfosset Ele é um francês, um químico francês E aí ele começa a uma pesquisa mais profunda Do efeito dos óleos essenciais Depois, mais para frente A gente tem o Jean Valnet Que é um médico Que começa a utilizar os óleos essenciais Com soldados de guerra Então, ele começa a avaliar Essa questão de, por exemplo Da cicatrização, dos ferimentos Então, ali aplicado diretamente à pele, né? Isso E também ele começa a fazer Avaliar num hospital psiquiátrico O efeito dos óleos essenciais Nessa parte emocional e psicológica E aí, mais para frente A gente tem a Marguerite Moury Que ela vem trazendo também Uma aromoterapia mais voltada para a massagem Usar os óleos essenciais Nas massagens corporais Então, a gente tem algumas escolas Aí também, a escola inglesa A escola francesa de aromoterapia No bloco anterior, né? Quando você foi explicando Aqueles três óleos Óleos mais versáteis, né? Você falou um pouco da questão da depressão E aí me bateu essa dúvida Existem áreas, né? Questões, temas Que sejam mais favorecidos Pelo tratamento da aromaterapia Ou a aromaterapia Ela pode estar em todos os tratamentos Ela tem uma eficácia Nos outros tratamentos Por exemplo Se a gente falar aqui De uma doença Que hoje, né? A gente tem números enormes Pessoas acometidas por câncer Quando a gente fala de um câncer A gente consegue usar aromaterapia também Junto com o tratamento Contra o câncer E de que forma? Então, a aromaterapia Ela é muito versátil Ela pode sim ser usada Em diversas formas de tratamento Em diversos tipos de doença Às vezes não com foco No combate à doença Mas no reequilíbrio daquela pessoa Então ele vai Dando suporte global Seria isso? Exatamente Agora existem sim já pesquisas Por exemplo, no caso do câncer Com o óleo vegetal da copaíba Como já tendo sido comprovado Que esse óleo vai ajudar sim A combater as células alteradas Então existem essas questões Que vão atuar diretamente na doença Mas existe toda essa questão Por exemplo, uma pessoa que está fazendo quimioterapia Eu vou atuar nos sintomas Às vezes ela está lá com enjôos Com dores de cabeça Então eu posso atuar nesses sintomas Como coadjuvante E também nas questões emocionais Porque essa pessoa é uma pessoa Que pode estar abalada Com tudo que ela está vivendo Com os medos Com tudo isso que ela está vivendo Então a gente pode fazer esse casamento Tanto de trazer essas questões Que vão atuar diretamente na questão No caso da doença E também nessas questões Que vão atuar nos sintomas E no emocional dessa pessoa Então quando você fala Desse casamento de óleos essenciais A gente está falando De uma combinação deles mesmo Eles são misturados? Como é que é isso? E como é que você chega A essa combinação ideal para cada um? Então, o que a gente chama Na aromaterapia de sinergia Que é uma combinação de óleos Com base nesse objetivo Então, por exemplo Se eu tenho um objetivo físico Ah, é uma dor É uma questão física Eu não vou me preocupar tanto Com o cheiro E sim com as propriedades Que eu quero daqueles óleos Da atuação de cada um Aqueles efeitos que já se sabem São conhecidos em relação Aquele óleo essencial Exatamente Agora, se a gente está falando De trabalhar as questões emocionais A aromaterapia tem que ser Uma experiência prazerosa Porque não vai ser agradável Eu ficar sentindo um cheiro Que não me sinto bem Que não me traz sensação boa Então, ela tem que ser Uma experiência prazerosa Aí, eu vou perguntar a ela Com base naqueles objetivos Que eu queira no emocional dela Se ela gosta ou não Daqueles cheiros E aí, com base no ela gostar Ou não gostar Porque como a gente falou antes Eu não tenho uma decisão consciente Se eu gosto ou não gosto De um cheiro Isso me diz que O próprio cérebro analisa Se aquelas propriedades Daquele óleo São necessárias Pro meu organismo Então, quando eu gosto Significa que eu estou precisando Que eu quero Que o meu sistema Quer aquelas propriedades Daquele óleo Quer dizer A própria preferência Também vai apontar Isso Pra o que aquela pessoa Tá precisando Pra falta dela Enfim Fala um pouco dela, né? Exatamente Faz, na verdade A gente brinca Que o nariz é fofoqueiro Ele vai falar muito Sobre nós mesmos Vamos fazer uma dinâmica Aqui, por exemplo Sem saber O nome Desses óleos essenciais Me apresenta Você trabalha com duplas Não é isso? É E aí eu tenho que preferir Um deles? Você, na verdade Vai e sente um cheiro de um Sente um cheiro de outro E você vai avaliar Qual que te chama mais atenção Qual que te é mais agradável Vamos lá Vou pegar essa dupla aqui Então Isso Ó, os vidrinhos aqui A gente tem dois vidrinhos Ó Esse é o capim-limão Esse é o capim-limão E o capim-limão Ele fala sobre o que? Por que será que eu preferi Esse aqui? Então O capim-limão Ele fala geralmente Na parte emocional Física Ele é um ansiolítico Ele é um revigorante também Então ele traz aquela Força pra gente Passar bem um dia Mas no emocional Nessa avaliação olfativa Digamos assim Ele vai falar, por exemplo Que eu tenho muita dificuldade De falar não Que às vezes o que o outro Tá precisando Eu vou abrir mão de mim Pra atender o outro Então ele entra pra dar uma reequilibrada nisso Exatamente Ele vai me fortalecer Pra eu botar ali Digamos assim Ó, não Isso aqui Eu vou atender ao outro Mas eu vou Não respeitar o meu limite Digamos assim Então é pra eu Adequar Esse processo Dentro de mim E esse outro Era qual? É a menta Ou hortelã Ou a menta Aquele que você mostrou Que ele já é o oposto Ele traz uma Uma flexibilidade Já é uma pessoa que fala muito não Às vezes E você vai trazer Essa flexibilização Essa Análise maior da coisa Tanto que ele também é utilizado Pra dor Porque assim como ele flexibiliza O meu emocional Ele também pode flexibilizar Meus músculos Meus tendões E por isso que eles estão Sendo trabalhados em dupla Porque de fato São questões opostas São comportamentos opostos Que eles vão despertar Então é ou um Ou outro E aí você vai fazendo isso Com várias duplas Até chegar a uma combinação Pra essa pessoa usar E como é que essa pessoa Deve usar Esse produto Dessa combinação Dessa sinergia Que você falou Isso Então Esse sistema Que a gente usa De duplas Ele foi criado Por um alemão PHD em biologia O Gimbel E aí Há muitos anos atrás A Renate Thiller Ela aprofundou Esse sistema E trouxe mais Três auxiliares Então são duplas E alguns trios Que a gente usa Porque Às vezes tem Determinados padrões Que eu tenho que ter Ainda uma terceira escolha Que ela foi percebendo Isso Foi aprofundando Esse sistema E aí a gente vai Montar a sinergia Depois de você avaliar Todos esses 16 olhos Que tem nesse Nesse sistema Que a gente chama E aí você avalia A gente avalia Todos eles Você vai escolher Dessas Todas essas duplas Ou trios O que você prefere mais Ficando 7 Dos 7 Que você gostou Vão restar Os 3 Que você mais gostou E aí com esses 3 Eu vou montar O que a gente chama De sinergia E aí você pode usar Através de um rolonzinho Que a gente bota O óleo vegetal As gotinhas Do óleo essencial Porque o óleo essencial Tem que ser diluído Isso é uma coisa Assim até que a gente Orienta bem nos cursos Pela questão de Ele tem que ser diluído Isso não Ele pode causar Uma intoxicação Então é preciso Ter o conhecimento De como usar Os óleos essenciais E aí com esse rolon Você vai passar Duas vezes ao dia Passa lá Porque ele entra Na corrente sanguínea E você também tem O olfato Exatamente Que delícia Você pode fazer um creme Pode fazer um gel Aí a forma de preparar São inúmeras Posso por exemplo Também ter um colarzinho Aromático Que a gente chama Que é esse que você está usando Que é esse que eu estou usando Que eu boto uma gotinha Do óleo no algodão Boto aqui dentro E fico recebendo Esse tratamento O tempo todo E você tem uma história Bem rapidinha Que fala de como Esses óleos também Podem gerar Efeitos imediatos Conta isso Para a gente Rapidamente Isso Porque você tem ali Uma vez que aquele Ou você entra em contato Com o óleo O seu organismo já reage E aí a gente veio Percebendo ao longo do tempo E dos cursos Que um dos óleos Por exemplo Artemisia vulgares Que é um óleo essencial Ele traz muito riso Para as pessoas E aí a gente começou A avaliar nas turmas A gente colocava o óleo Falava ó E ficava observando As pessoas Sem contar para elas O que que era Quando veio a turma inteira Estava rindo E eu já tive também Uma experiência Com a minha sócia Que a gente estava O vidrinho de óleo Virou Caiu o óleo Assim uma grande quantidade A gente ficou limpando E tal E aí passaram uns minutos Nós duas estávamos Gargalhando 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 Era esse óleo E aí a gente não tinha Se tocado Eu falei O que que aconteceu Que a gente está rindo Tanto Aí eu falei Ah Artemisia Ai que maravilha Então tem até Essas outras questões Que a gente vem descobrindo Na prática E só para a gente finalizar Daniele SUS Como é que você enxerga Essa Claro Para além ali Do atendimento individual Como é que você enxerga A aplicação dessa terapia No SUS Ela também pode acontecer Em combinação Com outras práticas Ela é muito bem-vinda Aliás Por conta disso Com certeza Ela é muito versátil Você pode utilizar Com a acupuntura Você pode utilizar Com o reiki Com os florais Você praticamente Pode utilizar A aromoterapia Com todas as outras práticas Você pode trabalhar Com grupos Não precisa ser Só um atendimento Individual Uma forma coletiva Hoje já tem Alguns hospitais Utilizando Por exemplo Os olhos Num Num pré-cirúrgico Onde as pessoas Ficam muito tensas Indo para a cirurgia Então eles colocam ali Já alguns olhos essenciais Para que aquela pessoa Tenha um relaxamento E já não vá tão tensa Os olhos também Sala de espera De repente também Sala de espera Sala de espera De hospital Isso, exatamente Para trazer um relaxamento Enfim Combater a ansiedade Isso A gente até estava conversando Com o pessoal aqui do Rio Sobre a questão De como usar Por exemplo Para grupos A gente estava pensando Na laranja Que a gente falou Que vai trazer ânimo Às vezes grupos de idosos Que vão ficando desmotivados E tal A laranja seria uma boa opção Também para você trazer Essa coisa do ânimo De olhar para a vida Com mais alegria Com mais disposição Então São infinitas as possibilidades Na aromaterapia Que maravilha Daniela, muito obrigada Por sua participação Por suas informações Foi um prazer te escutar Eu que agradeço Eu que agradeço muito A oportunidade E o programa de hoje Fica por aqui Mas se você tem Alguma sugestão De tema Manda para a gente Envia para o Ligado Arroba Canal Saúde Ponto Fiocruz Ponto BR Ou então Liga para o 0800 701 8122 E se você quiser Rever programas Nossos antigos Você pode acessar O nosso site Ou então A nossa página Do Facebook A gente se encontra No próximo Ligado em Saúde Eu espero você Tchau, tchau Ligado em Saúde